R.P.Doc apresenta Carlitos de Jundiaí 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 Meu nome é Marilda Herarte Domingos, eu conheci o Milton em 1957, logo nós começamos a namorar, casamos em 1959, tivemos quatro filhos, primeiro o Júnior, Milton Júnior, faleceu com um ano e meio, depois o Ricardo, a Simone e a Silvani. Ele foi ainda pequenininho para São Paulo com a família e voltou mocinho com 19 anos e já bem artista, porque estava no sangue, era algo assim que eu acho que ele nasceu dessa maneira, porque desde criança que os pais contavam tudo, ele sempre foi muito engraçado, muito divertido, não era criança de chorar à toa, ele resolvia problemas, então ele era assim muito desembaraçado. Então, daí veio para casar comigo. Eles frequentavam uma igreja no bairro do Cambuci e nessa igreja o padre fazia teatros, e ele era frequentador, ele era artista, representava as peças que tinham, até peças religiosas, de acordo com a Bíblia, aquilo tudo, ele já participava de tudo. Então, uma tarde, um sábado à tarde, disse que o padre trouxe dois filmes do Carlitos, e passou o filme para a garotada toda lá, ele tinha 14, 15 anos nessa época. Ele sempre foi muito autodidata, eu não tenho conhecimento que meu pai teve em alguma escola, se preparando para... era tudo coisa que era dele, ele sabia como se maquiar, ele sabia como fazer os outros rirem, ele sabia como se comportar dentro de tudo que ele se propunha a fazer para ter o sucesso, ele tinha dentro dele um planejamento incrível. Eu desde pequeno, né, eu lembro meu pai começando a se produzir, encarnar o Carlitos, né. Era um ritual, né, fazia a maquiagem certinha, daí ia para lá. Colocando, pintando o bigode, colocando a peruca. Era o direito, depois o esquerdo, depois fazia, punha o chapéu, testava, tudo mais, balançava a bengala e daí saía. Era sempre assim. Ele tinha todos os tiques do Carlitos, imitando, fazendo, e aquilo gravou nele, daí ele se interessou, quis assistir mais peças, mais filmes, né, daquele tempo, era branco e preto, de máquina, né. Então, dali ele começou a imitar, imitar, e se saiu muito bem. Por volta de 1963 ou 64, existia no Grêmio CP uma banda que se chamava banda Aurifugente, que só, eles participavam só em desfile carnavalesco, né, que o Grêmio tinha esse carro alegórico e, na ocasião, tinha desfile na rua, na Rua Barão, Rua de Rosária. E na Rua Abolição, uma tradicional padaria Palma. Fizeram uma reforma lá e, na reinauguração, eles convidaram essa banda refugiante para participar lá, né. E, por acaso, o Carlitos estava também presente. Mas ele não fazia parte da banda, não. E, nessa brincadeira, ele começou a imitar um regente da banda. A banda tocava e ele começou a imitar um regente. Era tudo sendo improviso, porque a gente não ensaiava nada. Não tinha ensaio. Então, a gente chegava para tocar. Chegava num lugar, por exemplo, tinha música italiana, tinha que tocar italiana. Tinha que saber de todas as músicas, né. Chegava num outro lugar, música espanhola, música turca, árabe, assim por diante, né. Da onde passava a bandinha com o Carlitos, ele arrastava o povo atrás dele. Por isso que todo mundo queria, nos seus eventos, a presença do Carlitos. As histórias que sempre aconteciam com ele eram divertidas, porque as pessoas esperavam uma pessoa séria. Dali a pouco, o Carlitos aparecia no meio. E acabava em risada. Não tinha jeito. Teve essa festa da cidade de Capivari. E nós tínhamos um baixo tubo na época, né, tocava. E a bandinha virou, estava fazendo o desfile da cidade. A bandinha virou uma avenida, o baixo tubo passou direto. Aí ele pegou, avisei ele, foi lá e pegou o baixo tubo com o pescoço, né. A bangalinha dele que ele tinha. Pegou o pescoço, ele trouxe e deu o cartão vermelho. Ele era muito, assim, extrovertido. E se tornou, assim, muito engraçado. E agradava a todo o público. Desde criança eu aprendi a gostar dele, daquela figura do Carlitos, que era muito cativante, com a sua bandinha. Então todas as festas que eram realizadas em Jundiaí, principalmente quando envolvia crianças, se não tivesse a presença do Carlitos, não tinha graça. Era festa junina, festa... Todo tipo de evento que tinha na cidade, quem fazia era o Bando Carlitos. Teve sucesso, sucesso total. O Carlitos, ele foi fazer uma apresentação lá no EMEB, e aí ele perguntou se a gente queria regir a banda junto com ele. Aí ele viu que eu fiquei bastante interessado. Aí passou um certo tempo, mais ou menos uns dois, três meses, eu fiquei sabendo através da minha avó que ele estava ali na padaria. Aí eu já fui logo correndo pra lá, ver, poder conhecer mais ele. Ele chegou em mim e perguntou se eu gostaria de ser Carlitinho junto com ele. E aí E aí Amém. A doença surgiu, assim, segundo os médicos, essa doença já estava vindo adormecida, né, que ele teve um câncer de boca e como veio de dentro aqui, indo para fora, eu acho que ela foi amortecendo, então ele não sentiu dor, ele não tinha dor. E uma semana ele comentou com a minha mãe, que estava na língua um sangramento, como se fosse uma afta, então nós procuramos o ator Rino, né, o doutor Milton, e ele falou assim, Milton, você tem que correr porque essa doença não é boa. Então foi assim que a gente recebeu a notícia, né, e o que que seria, o que que seria, daí perguntava, você fuma? Nunca fumou. Você bebe? Nunca bebeu. Então até os médicos assustaram da gravidade da doença, mas em 2000 ele fez a cirurgia com o doutor Claré, assim, se recuperou muito bem, foi uma cirurgia muito grande, porque com a carne aqui do pescoço ele reconstituiu todo o assoalho da boca, fez os tratamentos de quimioterapia, de radioterapia, só que infelizmente, né, em 2008 ela veio com força total. Teve a princípio uma cura, né, mas em 2008 ela veio violenta mesmo. A gente pode dizer que a morte é bonita, foi bonita, a morte dele foi bonita, foi tranquila, foi conversando, foi falando, foi se desculpando por algumas coisas que pudesse ser feito, que... Então, mas assim, tranquilo. Dava a impressão que tava vendo mesmo, sabe, Jesus, vendo Deus, vendo... Foi algo assim muito importante. A minha filha assistiu uma partezinha disso, depois saiu correndo pra chamar o médico, que eu fiquei sozinha com ele, e ele veio a falecer, dei a mão, ele me deu a mão, e eu senti aquela... É, quer dizer, são momentos assim que você não esquece jamais, né, jamais. Talvez até eu não devesse estar falando isso agora, né, o momento que vocês estão fazendo uma... Amigo, companheiro, incentivador, e nós tínhamos muita coisa em comum. O mesmo espírito gostava das mesmas coisas, admirava as mesmas coisas, e tinha essa simplicidade, né, que era uma das características do meu pai, então a gente se dava muito bem. As lembranças que eu tenho, elas não são tristes, né, isso infelizmente a gente vai passar. Todo mundo vai passar um dia que é... mas é o que vai se deixar. E ele deixou só coisas bacanas. Então as memórias que vêm não é em si, dos momentos finais, mas o que ele deixou ao longo da vida dele. Aparentemente, pra nós, a gente não percebia problemas, você entendeu? Ele resolvia muito bem com as brincadeiras, talvez poderia até ser uma fuga que a gente não percebesse, né, mas assim, a doença pra família foi muito triste. Então ele dava mais força pra gente do que outra coisa, né. O meu pai sempre falava pra gente que ou ele ia falecer 1º de abril ou 25 de dezembro. Até minha mãe brincava, Milton, pelo amor de Deus, não vamos estragar o Natal da família, né. E no fim, não é que veio o dia 1º de abril de 2008, então parecia mentira, porque até muita gente, por exemplo, que tava viajando, quando chegou com a notícia, ligaram em casa, mas é verdade que ele faleceu? Quando ele faleceu, foi algo assim, estrondoso, estrondoso. Tivemos que ter uma postura no velório dele, assim, de acalmar as pessoas que vinham. Sabe, que vinham chorando, vinham, sabe, aquela coisa, aquele sentimento mesmo, aquele... de dentro, do fundo. Bom, eu classifico o Carlitos, o comendador Milton Domingos, como um ícone da cultura jundiaense. Tanto é que ele foi certificado, né, uma homenagem póstuma, como patrimônio cultural imaterial da cidade de Jundiaí. Pelo significado que ele tinha nesse campo cultural, no campo folclórico, por tudo aquilo que ele fez durante toda a sua carreira, dentro do seu trabalho artístico, caracterizado como Carlitos. Ele vai deixar bastante falta. Ele vai. Porque ele, Milton, como Carlitos, ele era único. Por isso, ele é meu herói e meu ídolo. Ele é o único pra mim. É, fora de série, era um artista fora de série. Inclusive, aqui em Guidaí, eu acho que foi um dos melhores, né? Ah, demais. Quando eu chegava na casa dele, ele na mesma hora já corria e falava, vem cá, vem cá, que eu quero mostrar o que eu fiz. Ele fazia uns quadros grandes e colava as cenas que ele achava importantes. Ele montava como um arquivo pra ele das coisas, desde o dia aí, que ele achava importantes, com as pessoas que ele conhecia. Não escapava um. Ele acreditou num sonho. Isso há tanto tempo atrás, de assistir filme de Carlitos, né? Em São Paulo e conseguir realizar numa cidade, que não era onde ele nasceu, né? E, assim, trazer alegria pros juniaenses, a cidade que ele escolheu de coração. Né? Então, é maravilhoso, porque, assim, os fãs, até hoje, eles é que dão força pra gente. Muitas pessoas passam, morrem, depois as pessoas esquecem. O Milton não tem como esquecer, né? Foi uma figura que marcou a vida cultural jundiaense. A companhia, né? A companhia, conversar. É difícil, assim, a gente... Às vezes você fica à noite, e achar melhor se mudar a pergunta. Ai, Jesus. É, bater papo, né? Dar risada, porque ele era muito... Muito... E quando via, por exemplo, alguém triste, ou alguém preocupado, então ele vinha, e vinha com brincadeiras, assim, piadinha, pra levantar o astral. Então, isso tudo faz... A gente sente, sente falta. Até pra ir embora, ele fez a mímica. Ele fazia assim, com a mão. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.